Música Boa noite Boa noite a todos É um prazer muito grande estar aqui participando hoje Do jantar do mosteiro de Parque Marans Que faz parte da nossa história Da nossa catequese É também um dos motivos e dos motivadores De sempre participarmos e cantarmos Nossa família e amigos Que fazem parte da família também Nós nos reunimos e sentimos a necessidade De cantarmos Músicas Que evangelizam Mas músicas de um autor em especial Então nós fazemos esse tributo ao Padre Zezinho Porque ele em sua vida toda Tem sempre evangelizado Tem sempre evangelizado Todos nós e em especial A nossa família sempre foi bem evangelizado Pelas músicas de Padre Zezinho Então nós resolvemos fazer esse tributo Cantamos algumas canções de Padre Zezinho E é quando o Padre Marans nos convidou Nos convidou Nos convidou Nos convidou Nos convidou Nos convidou O Padre Marans nos convidou A participar Nesse jantar nós Resolvamos trazer esse tributo ao Padre Zezinho O Padre Marans nos convidou É quando o Padre Marans nos convidou O Padre Marans nos convidou Seu que é comandou O Padre Marans nos convidou